Pra feia, Jamie Tica é o louco Eu tô só calado, está ferro É o CH da CO, brabo demais Ele mesmo, hein? Não, 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 não É o MC, a Vala, abraço comigo, bebecita Gosta de sentar pros cria Chama as amiguinha Que hoje na favela vai rolar a putaria Gosta de sentar pros cria Chama as amiguinha Que hoje na favela vai rolar uma putaria Minha ideia vale, eu não quero saber de nada Só barate no louco, atrás da safada Minha ideia vale, eu não quero saber de nada Só barate no louco, aqui dentro da quebrada Buche, buche lá nas castas, ratinho na cintura Bonesi pra trás, soca, soca, sando, tchurruca Buche lá nas castas, ratinho na cintura Bonesi pra trás, soca, soca, sando, tchurruca O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No vale de favela, o ritmo é assim Acaço no cacete, farmacêutico Me chama de safado, puto, cafajé Acaço no cacete, farmacêutico Me chama de safado, puto, cafajé Acaço no cacete, no cacete, no cacete O cara, ponte lá nas castas, tchurruca Bonesi pra trás, soca, sando, tchurruca Gosta de sentar pros cria, chama as amiguinha Que hoje na favela vai rolar a putaria Gosta de sentar pros cria, chama as amiguinha Que hoje na favela vai rolar uma putaria Minha ideia vale, eu não quero saber de nada Só barate no louco, atrás da safada Minha ideia vale, eu não quero saber de nada Da sua maraca e do louco aqui dentro na quebrada Buxi, buxi lá nas castas, ratinho na cintura Bonesi pra trás, soca só cantando, tchurruca Buxi lá nas castas, ratinho na cintura Bonesi pra trás, soca só cantando, tchurruca O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No vale de favela, o ritmo é assim Acaço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto tá fojado Acaço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto tá fojado Acaço no cacete, no cacete, farmacete desce Acaço no cacete, no cacete, farmacete desce Buxi, buxi lá nas castas, jovem um pancadão Bonesi pra trás, brabo demais Bonesi pra trás, soca só cantando, tchurruca 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 Bonesi pra trás, soca só cantando, tchurruca